Fala galera, bem-vindo, gank do sorteio, fala velho pi, bem-vindo galera que vem junto com o velho pi Fechar aqui né, bora lá, sorteio, terminado, vai funcionar da seguinte forma, deixa eu abaixar o som aqui, pera aí Viver alto ainda fala aí, Drake Jones, não vai dar nem pra falar com todo mundo que é muita gente, Roof Gamer, beleza, sorteio foi terminado Aqui ó, total de entradas, isso aqui é os pontos que o pessoal fez, participando aí, tá rolando outro sorteio ainda Ó, o primeiro lugar vai ganhar um, o que quiser, o Mafia 3, o Rainbow Six, vai poder escolher, e o segundo lugar vai ganhar o que o primeiro não escolheu né Então, obrigado por seguir o canal aí, largar aquele follow Vai ganhar de novo, será? Bora lá, ok, depois do sorteio aqui, fica aí que a gente vai lá pro Marcelo, já que não escolheram gank Vamos pro Marcelo Wick É o seguinte, o primeiro lugar vai ser, eu não sei como é que aparece, então vai ser da esquerda pra direita Primeiro lugar vai ser o da esquerda, segundo lugar o da direita Se for de cima pra baixo, primeiro lugar o de cima, segundo lugar o de baixo Bora lá Drawing Dois Não, não quero repetir Eduardo F. Lima É o próprio velho ou não né? O velho se inscreveu no Gugu, tá de sacanagem né? Tá de sacanagem que tu se inscreveu velho, pô Ó, o primeiro lugar é o Arthur O segundo eu vou sortear de novo né? Quem não vai ganhar o velho vai ganhar o sorteio dele mesmo, que isso Pode parar Ó, o primeiro lugar é o Arthur aqui, ó Arthur Arthur ganhou, o segundo lugar é, sai Segundo lugar, um Um valeu Vamos dar um re-win Repick win aqui Quem ganhou o que? Ó, Naldo, Naldo é o segundo lugar Pronto, resolvido Quem ganhou o que? Tá desclassificado Tá desclassificado, pô Agora nem pra tu ter Tô inscrito no No outro, tudo bem No outro, lá no Witcher 3, tudo bem Mas nesse aqui, não, né? Ai, ai Aí fica com cara de mutrito, ó Os vencedores são esse aqui, tá gravado Tô gravando aqui também, pra botar no YouTube Ai, ai Vocês tão botando o link aí? Ele tá silenciando todo mundo Por quê? Foi mal, velho Dessa vez Não vou deixar tu ganhar, não Tá rolando o sorteio ainda aí do The Witcher 3 Pra quem quiser participar O link tá aí no corpo do canal Agora eu vou mudar um gank lá no Marcelo Ick E o próximo sorteio em parceria com ele Então vamos lá pra ele Valeu aí, galera, por participar Esse foi mais um sorteio Sempre vai ter novos sorteios Fica aí no canal Ó, é só se inscrever aí Barra sorteio Barra sorteio, não Exclamação sorteio Valeu, galera Obrigado por participar, todo mundo Essa foi engraçada, cara Velho, o P ganhou Bora lá pro Marcelo Escreve aí Gank da tabela Gank da tabela Velho, o P mais que zumba Sei lá, escreve qualquer coisa Fui Mais tarde tem inside aí Quem quiser assistir na madrugada Inside aí pra galera Depois de meia noite Valeu, falou Fui Finalizar aqui E aí Fui Fui Fui